Música A importância, ministro Fernando, desse encontro e hoje com essa coletiva que acontece aqui no Parque Sul. Sim, esse é um projeto antigo da CIAP que eu trouxe junto com outros amigos aqui, meus amigos aqui, o José Antônio do McDonald's, que é o nosso diretor de marketing, o Nico Demos, que é nosso companheiro, foi nosso diretor aqui, também o PA também, que também participa aqui, é sócio aqui no Parque Sul, então isso é um sonho nosso, nós tentamos isso há uns três anos atrás. Estava tudo pronto, foi o dia 20, 20 de março de 2020, infelizmente a pandemia não nos deixou acontecer aí o projeto. A feira agora está se realizando, graças a Deus a pandemia se acalmou, abaixou, e estamos preparando tudo aqui hoje com essa coletiva, para que possamos dar o passo aqui, o primeiro passo aqui da feira, primeira feira regional de franchise, da Associação Brasileira de Franchise, numa cidade do interior, vai ser em volta redonda, e daqui queremos aqui enraizar isso aqui, espalhar para toda a nossa região, Vale Paraíba, Sul Fluminense, Costa Verde, vamos abrir grandes empresas aqui, já com a performance já tudo certinho. A feira vai ser nos dias 1 e 2 de abril, e a gente vai realizar a feira aqui no shopping, espero que os visitantes do shopping também se animem de conhecer, porque muitas vezes você não quer um negócio para agora, mas você visita a feira eventualmente para um negócio que você quer fazer daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a dois anos. Então a feira é para todos, extremamente democrática. E essa feira, acima de tudo, ela representa isso. Volta Redonda é sempre uma cidade consolidada no segmento de serviços, tem a área da siderurgia, evidentemente, mas a gente fica feliz que isso demonstre a confiança dos setores econômicos na cidade de Volta Redonda, que realmente tem uma importância muito grande aqui na região Sul Fluminense. Sem dúvida, o evento vai ser uma excelente iniciativa para que a gente possa aquecer o desenvolvimento econômico aqui do Sul do Estado. Trazer novas oportunidades de negócio representa um grande incentivo aos potenciais empreendedores para que eles já comecem as suas atividades de maneira estruturada. A feira, ela serve para você fazer negócios naquele momento. Nós também temos um fórum que traz conhecimento sobre um franchise. Então serão dez palestras, cinco na sexta e cinco no sábado, que serão gratuitas para quem quiser conhecer como funciona o sistema de franquia no Brasil, quais as vantagens de ser um franqueado, como franquear o seu negócio. Muitos empresários da região têm negócios que nem são pequenos, muitas vezes, são negócios pujantes e querem fazer desse negócio uma franquia. Então, eu tenho uma palestra sobre como franquear o seu negócio, o inverso, como comprar uma franquia com segurança, como é essa relação franqueador-franqueado, e aquela pergunta, por último, que todo empresário que quer investir faz, compra uma franquia ou invista em um negócio próprio? Tudo isso vai estar lá no fórum de franchise da feira de volta à região. Então, nós estamos muito animados com essa perfeição. O nosso franquear brasileiro está complementando agora 30 anos de vida. E um sucesso enorme, apenas 30 anos. Hoje nós representamos 2,7% do PIB nacional, em um curto espaço de tempo. No Rio de Janeiro, o Estado representa o segundo maior mercado de franquia no país. Chegou a hora de interiorizar o sistema de franquear brasileiro. E começamos com o ônibus, com volta redonda em toda a região. Então, isso aqui é um marco de interiorização para o sistema, uma continuidade de levar toda essa tecnologia, inteligência, informação, que foi produzida durante 30 anos de muita qualidade. Nós somos um quinto maior planchado todo mundo. E certamente, com esse crescimento no interior, nós vamos crescer bastante juntos. O que vai ter de volta para a região? Grandes marcas, oportunidades de empreendedorismo. Vamos trazer emprego e renda. Vamos trazer emprego para muita gente, os estados jovens, que vão começar a trabalhar nessas franquias. Então, hoje, nós representamos cerca de 1 milhão de empregos diretos do país. E representa mais de 6 bilhões de empregos de reais. E após uma pandemia, o Brasil é um mundo que vai fazer emprego. E a pandemia é uma pandemia que vai ter a questão do Brasil. E a pandemia é uma pandemia que vai ter a questão do Brasil.